Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero falar para vocês de um assunto muito polêmico também, além daquele vídeo daquela pastora, dela ter feito aquela coisa bizarra. Eu também hoje eu quero falar sobre uma pessoa muito famosa. Essa pessoa tem uma fama tremenda no YouTube e o nome dessa pessoa é Kéfera Burkman. Ela tem mais de 7 ou 10 milhões de inscritos no canal dela. E Kéfera Burkman, ela fez o favor de defamar Deus. Ela defamou Deus, ela falou palavrões com o nome de Deus. Talvez ela usou da fama que ela tem, da repercussão que o nome dela é. E ela se achou no direito de blasfemar do nome de Deus e de xingar Deus, falar palavras obscenas contra Deus. No meu posicionamento eu penso da seguinte forma. Se você não acredita em Deus, se você não crê em Deus, há pessoas que creem. E essas pessoas, principalmente quando se trata de inscritos do canal, essas pessoas merecem o respeito na sua crença. Merecem o respeito na sua fé. Então eu acho que Kéfera Burkman, ela desrespeitou os inscritos dela, aqueles que acreditam em Deus, aqueles que têm uma fé religiosa, seja de qualquer religião que você for. Eu quero te dizer que Kéfera Burkman, ela desrespeitou você como um inscrito. Porque se você acredita que você é um filho de Deus, Então ela desmoralizou seu pai, o Criador dos céus e da terra. Então, meus queridos, cabe a você agora, se Kéfera Burkman merece ter você no canal dela ou não. No meu ponto de vista, uma pessoa que abusa do meu pai, uma pessoa que fala mal do meu pai, Ela não merece fazer parte do meu recinto. Ela não merece fazer parte do meu meio. Então, meu querido, fica aí. Eu acredito que tem milhões de evangélicos que é inscrito no canal de Kéfera. Eu convido a vocês a se inscrever no meu canal. Aqui eu falo da palavra de Deus. Eu falo da Bíblia Sagrada, uma palavra de fé, Uma crença no Deus vivo, Crentes, católicos, vocês que é de outra religião, E não concorda com que Kéfera Burkman, Ela falou de Deus, Se inscreva aqui no meu canal, Porque aqui tem a palavra de Deus. Aqui tem a Bíblia Sagrada todos os dias, Às sete e meia da manhã, Para você ouvir, para você ter fé, Para você ter a força desse Deus. Ela blasfemou, ela xingou, Ela falou mal de Deus, Talvez ela usou porque ela é famosa, Ela é a Kéfera, Tem livros escritos, tem fama, E ela acha que nunca poderá acabar essa fama dela. Então, meu querido, O meu canal é minúsculo. Inclusive, nem está aparecendo aqui o número de inscrito, Porque é tão pouco o número de inscrito que eu tenho no meu canal, Que eu sinto até vergonha de deixar com que as pessoas vejam. Mas eu acredito que se você quer apoiar canais cristões, Canais que falam de Deus, Canais que aumentam a sua fé, Canais que trazem uma palavra abençoadora para o seu dia, Inscreva-se no meu canal, Porque aqui tem a palavra de Deus. Então, se você é um apoiante, É um servo, É um crente, É uma pessoa que acredita em Deus, E sabe que esse Deus é poderoso, Então, vem aqui para o meu canal, Se inscreva, E vamos fortalecer os canais evangélicos, Os canais cristões, Os canais que apoiam a causa de Deus. Kéfera Burkman abusou de Deus. Kéfera Burkman passou dos limites. Kéfera não merece ter os inscritos que ela tem. No meu ponto de vista, Ela não merece ter os filhos de Deus, Os crentes em Deus, Como inscritos no canal dela. Por isso, meu querido, Isso cabe a você decidir. Eu não me inscrevo no canal de uma pessoa Que não acredita no meu pai. Eu não me inscreveria no canal de uma pessoa Que xinga o meu pai. Que fala mal do meu pai. Nunca que eu me inscreveria no canal de uma pessoa assim. Mas o meu canal está de portas abertas para você, ok? Deus te abençoa, E eu aguardo a sua inscrição aqui no meu canal. Te vejo aqui amanhã, Às sete e meia da manhã, Com mais uma palavra de Deus. Deus te abençoa, E até mais.